Oi, eu sou o Augusto. Pessoal, o Augusto Rodrigues aqui. Tem pouco eu não apareço, mas é esse aí. Estou aqui fazendo um cardio, um elíptico. E essa semana, foi uma semana bem degavar. Eu tive até alunos desmarcando treinos. E eu tive uma conversa com uma pessoa que eu gosto muito, e a gente filósofa muito junto. Eu queria trazer para vocês. Hoje, com as redes sociais, a gente olha a vida dos outros, a gente acha que tudo é perfeição. Todo mundo está 100% o tempo inteiro. O que é uma grande mentira, que é uma grande farsa. O que eu falo sobre questão de atividade física, trabalhar mais, correr atrás dos sonhos. Só que é o seguinte, tem dias que a gente não está 100%. Tem dia que a gente está 30%. E está tudo topém. O que a gente tem que fazer é dar os 100% desses 30%. O que isso quer dizer? Eu sempre falo dos três pilares. Que é mente, corpo, que engloba o financeiro também, que tudo que é material. E espírito, espiritual. São as três partes da minha vida. Que eu faço os pilares e estudo sempre o que eu posso. Que eu procuro manter sempre isso aí alinhado. Porque depois que eu passei a fazer isso, minha vida melhorou. Então, nem todo dia você está com o mental 100%. Seja para conversar, seja para estudar, seja para tocar o projeto que você está tocando, seja para trabalhar o seu trampo. Nem todo dia você está 100% para treinar. E está tudo bem. O negócio é, igual eu já peguei gente falando, eu não tenho ânimo nenhum para ir na academia. E eu prefiro não ir do que ir desanimado. Está tudo bem. Nem todo mundo treina 100% todos os dias. Ninguém consegue. A não ser o nível de atleta campeão que está subindo em palco. A não ser o nível de gente que já está naquilo há muito tempo. Seja em todos os sentidos da vida. E uma pessoa que eu estava conversando, que a gente filosofa muito, já falei. Até no quesito de relacionamento. Nem todo dia você está 100%. Mas não é a culpa da pessoa. É a gente. Porque nós somos seres humanos. Temos oscilações hormonais. Temos oscilações até mesmo espirituais, para quem não acredita. Temos nossos dias e dias. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, a gente só tem 30% para dar para as pessoas. Inclusive, o nosso parceiro, o parceiro, o pai, mãe, família. E está tudo bem, desde que consigamos dar 100% desses 30%, 100% desses 20%. E talvez até só 100% de 10%. Né? O dente está bonito. Abraço, Ridan. Aí, eu já escutei muita gente falando. Ah, eu desanimo muito a treinar. Aí, eu prefiro nem ir. Pega e vem. Faça os 30% do dia. Faça 100% dos seus 30%. Parece na Dilma também. É 20% todo dia. Ok, Bolsonaro, Neida. É leve. Já é 11 horas da noite. Estou destruído, fazendo o meu treino aqui. Então, faça os seus 100% dos seus porcentos. Dentro do dia. Entendeu? Então, porque se a gente for olhar, por exemplo, igual a vida dos outros nas redes sociais, são muito lindas. A rede social foi comprovada que trouxe uma carga emocional e ansiolítica e depressiva gigantesca para a nossa humanidade atual, dos tempos modernos. Que é o quê? Eu não posso acordar de manhã e comparar minha vida com a vida do Neymar. Porque senão eu não vou nem levantar da cama. Porque igual aqui, eu trabalhei o dia inteiro e ainda toquei um projeto meu que eu quero. E ainda vim treinar. Às vezes o cara está voando de jatinho e mesmo assim todo mundo tem problema. O que hoje em dia eu vejo é o pessoal comparando muito um com o outro. Sendo que a comparação tem que ser o que a gente era no passado. Por exemplo, se eu fosse olhar isso, eu não teria entrado com 18 anos na academia com 45 quilos pensando que não ia dar nada. Pegando a barra do supino com a ajuda. A barra. Eu pegava a barra com a ajuda. Hoje aí o pai já bateu 45 quilos de cada lado no inclinado. Chama. Natural. Até o Saulinho fica me zoando ali. Você tem que falar que você é natural, né? Tem que falar. Porque senão fica foda, né? Porque por 10 anos de treino está assim ainda. Então tem que falar que é natural. Então é perfeitamente normal. Você vir desanimado. O que você tem que fazer aí. Por quê? Só criança faz o que quer. E olha lá. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. E o que é preciso para as coisas que você quer. É pegar na mente e falar. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Se é novo ainda ou mesmo se você for velho. Eu tenho uma frase comigo que é. Enquanto há vida, há esperança. Se tem vida, tem esperança. E quem determina as cartas. Seja no início do jogo, no meio e no final é Deus. Se você não acredita nisso. Acredita no universo. Se você não acredita no universo. Acredita em si mesmo. Se você não acredita em nada disso. Procura estudar e acreditar em alguma coisa, irmão. Que viver avulso 100% é foda. Não dá. Então é isso. Vamos às vezes fazer o nosso. O nosso vintinho. O cem dos vinte. O cem dos trinta. O cem dos quarenta. No dia que você pegar noventa de cem. Você vai falar. Puta que lapária. O pai estourou hoje. E eu estou falando de tudo. Mental. Físico. Espiritual. E serve para todas as áreas da vida. Inclusive relacionamento. Às vezes a gente vê um não suportando o desânimo do outro. Talvez é só um momento. Uma fase. Talvez o cara está com um mês. Ou a mulher um mês. Só podendo dar 30%. O outro acostumou com cem. Entendeu? Aí acaba acabando um negócio que poderia durar anos. Ou durar a vida inteira. Porque foi comprovado. Fisicamente. Espiritualmente. Mentalmente. Que a gente cresce mais. Em relacionamento. Conexão com pessoas. Do que em avulsarias. Então. Tamo junto. Espero que tenha pego essa reflexão. É nóis. Até a próxima. E tchau.